que a paz do nosso senhor jesus cristo esteja com todos vocês é com grande alegria que tenho a sua companhia aqui no evangelho do dia pelo canal e viva o evangelho desta sexta feira dia 7 de junho é o evangelho de joão capítulo 21 o versículo é do 15 ao 19 jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a simão pedro simão filho de joão tu me amas mais do que estes pedro respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo jesus disse apacenta os meus cordeiros e disse de novo a pedro simão filho de joão tu me amas pedro disse sim senhor tu sabes que eu te amo jesus disse a ele apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez perguntou a pedro simão filho de joão tu me amas pedro ficou triste porque jesus perguntou três vezes se ele o amava respondeu senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo jesus disse a ele apacenta as minhas ovelhas em verdade em verdade te digo quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias quando fores velho estenderá as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir jesus disse isso significando com que morte pedro iria glorificar a deus e acrescentou segue-me a palavra da salvação glória a vós senhor queridos irmãos e irmãs o que mais atrás sobre nós a benevolência do alto é a nossa solicitude para com o próximo assim é justamente esta disposição que cristo exige de pedro dizendo simão filho de joão tu me amas mais do que estes aí ele responde sim senhor tu bem sabes que eu te amo então jesus diz apacenta as minhas ovelhas agora porque deixando os outros discípulos de lado jesus se dirige a pedro a respeito deles é porque meus queridos pedro era o primeiro entre os apóstolos o que falava em nome deles o chefe do seu grupo tanto que o próprio paulo vem consultá lo um dia e não aos outros e para demonstrar a pedro que podia confiar plenamente em que sua negação fora anulada jesus lhe dá agora a primazia entre os seus irmãos não menciona que o negou nem o envergonha com o seu passado interrogado uma primeira vez e depois uma segunda pedro apela para o testemunho daqueles que conhece o segredo dos corações interrogado uma terceira vez ele se perturba e o temor domina lembra-se de que outra vez fizer afirmações solenes que os acontecimentos haviam desmentido e é por isso que procurava agora apoiar-se em jesus o conheces tudo diz ele tanto presente quanto o futuro vejo como se tornou melhor e mais humilde como perdeu sua arrogância e seu espírito de contradição pertubou-se ao pensamento de que podia ter a impressão de amar sem amar realmente e quando jesus o interroga três vezes ele dá a mesma ordem apacenta as minhas ovelhas demonstra assim o apreço que tem pelo cuidado de suas ovelhas pois faz de tal cuidado a maior prova do seu amor para com ele meus queridos irmãos e irmãs ele prediz o martírio que está destinado manifesta deste modo toda a confiança que deposita nele para nos dar um exemplo de amor e mostrar a melhor forma de amar com o aprendizado do evangelho de hoje aprendamos que seguir jesus significa renunciar ao desejo de poder e comprometer-se com ele no serviço humilde aos pobres e excluídos isso é solicitude para com jesus na pessoa do próximo é isso que jesus espera de mim e de você ele quer entrega portanto entrega-se ea exemplo de pedro responda assim ao seu chamado amém e que você tenha um excelente dia e fique na paz do senhor o 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